Olha, 20 pessoas já registraram ocorrência contra um homem que aplicava golpes em turistas de Caldas Novas. Ele fingia ser dono de agência de turismo e promotor de eventos. Anunciava hospedagem em hotéis com preço abaixo de mercado e ingressos para shows. Recebia e sumia com o dinheiro. Giovanna conta que já estava tudo certo para a viagem de Réveillon. Tinha alugado um apartamento e reservado os ingressos para a festa. Só quando já estava na cidade, descobriu que nada disso existia. Eu tive que voltar para a Goiânia dirigindo. Fui e voltei dirigindo porque eu não consegui ir no show. E também não quis ficar na cidade. O negócio foi fechado com o Iago Marques, que foi preso hoje pela Polícia Civil de Goiás. Ele dizia ser promotor de eventos, dono de uma agência de turismo e oferecia aluguel de imóveis para a temporada em cidades turísticas goianas, como Caldas Novas e Pirinópolis. Pelo menos 20 vítimas registraram boletim de ocorrência contra ele. O investigado mantinha contato com essas vítimas até a data da reserva, assegurando que a reserva estaria feita, que elas poderiam ir e se hospedar tranquilamente. Quando esses consumidores chegavam ao local, eles se deparavam com a inexistência de reserva. Mas o número de vítimas pode ser bem maior. Só um grupo de mensagens reúne mais de 50 pessoas que dizem ter sido lesadas por ele. Para quem foi vítima, nesse caso, se não procurar a delegacia para prestar declarações, não vai ter o dinheiro de volta. Então é muito importante que vocês nos procurem. Segundo as vítimas, quando o Iago era confrontado, fazia ameaças. E eles dissem que não tem a menor chance de ter hotel lá por esse valor, que não existe. E eu queria saber de você como que é isso realmente. Porque eu não te conheço e eu estou com muito medo de ser um golpe. Mas não vou ficar tolerando ofensa, chantagem de graça, não. Ainda mais por causa de uma amixaria dessa aí. Vocês vêm falar comigo com respeito, não é fazendo chantagem, não. Isso que você fez aí pode ser pior para você do que para mim. Iago deve responder por estelionato, que pode dar até cinco anos de prisão por cada caso. A justiça determinou também o bloqueio das contas bancárias dele para tentar ressarcir as vítimas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, é importante desconfiar de hospedagens anunciadas em plataformas desconhecidas ou por redes sociais, além de preços muito baixos. É alta temporada da hospedagem nesse período de férias. Então, é onde os empresários buscam uma tarifa um pouco mais elevada pela demanda. Isso é natural em qualquer segmento, em qualquer comércio natural. A alta demanda aumenta o preço. Então, muito atento ao preço atrativo demais e abaixo do preço de mercado. Giovanna acredita que dificilmente vai receber o dinheiro de volta, já que Iago era conhecido por levar uma vida de luxo. Sempre teve uma vida luxuosa, sempre pagou tudo, era o rei do camarote, era aquilo tudo. Então, assim, com o dinheiro dos outros, ele fazia tudo isso, né? Eu que não tinha conhecimento.